Libertadores de 20 ou de 21? 21. Por quê? Fiz gol, não tinha pandemia, estádio cheio e Flamengo. Alex ou Rafael? Alex. Por quê? Porque ele é meu ídolo. Marcar gol no Corinthians ou no Flamengo? Os dois. Assistir jogo no palestra ou no Alias? No palestra. No Alias eu jogo. Bater o primeiro ou o último pérdito? Primeiro. Três gols na partida ou gol da vitória no último minuto? Depende. Se ganhar com os três gols, eu prefiro três gols. Se não... Se não, gol... Eu quero ganhar.